Todos já sabem que é mofo que game Nem Rubelina, Subaru, não Benz Ela é grandona igual Nicki Minaj Se cola no bloco, nós já tá no pente Poco esse bitch, mano, se olho quem? Essa puta me visse que eu não me adianto O carro não vale mais do que meu zen Não vou estampar do que na minha corrente Tô no Belly B, a festa é mim Nós bebe, Cognite, Babylon Olha, PSB, mano, tá fácil pular Nós pula no pelo, nós faz o fim Pera, mano, tô com a minha gang Cê fez uma diz, mas nem lembra Nós não deixa solto, mas pendem Mano, tá cheio de jeito, tipo Johnny Dane Mano, agora quero só fazer meu dinho Copo na mão, cê sabe que é lindo Eu não escrevo nem põe lápis Fuck police, man, fuck police Fuck police, man, fuck police Fuck police, man, fuck police Imagina só, ela me dizendo que agora ela ficou melhor Ela tá melhor Imagina só, dirigindo filme da minha vida Agora eu tô melhor Fumando do melhor Sinto caro na minha pista, minha linha Só rumbo, te entende? Quem sabe diz o nó? Quem sabe diz o nó? Bre, Bre, Bre Quem sabe querida Quem sabe da vida Não conta pra ninguém Bre Uh Eu subi na vida Ela subiu na pica Geral sabe nem a party gay Recate doca Como só câmera foca Nos menino Um ótimo foco é fazer mais grana que o app, tipo gono Uh, te tirei do foco, tipo sonoro Uh, ela quer me sequestrar Uh, ela só quer me usar Quando tá de noite, ela liga as amigas Pra todos os amigas, amiga, ela dá Uh, ó a voz nessa vaca Uh, ó a voz nessa Nessa, nessa Oh, mas só vai, então sai da brisa Que nega, nega, nega É o beat do Spy É o beat do Spy Então chama que é Fly, Fly, Fly Ai, de Deus, oh, Night, Night, Night Nós tamo na, Night, Night, Night Pai dela Eu não paguei Puxa e dá pé E ela molha Só que se play Passa pra mim Tô te puni Cê quer me dar Eu já falei Dito pro alto, é só mó fucking bang Ligo pro plug, é só mó fucking bang Dito pro alto, é só mó fucking bang Ligo pro plug, é só mó fucking bang Cê quer me dar Pode falar Tamo na na Ei os na na Cê tá mó pá Mas nunca pá Fuma esse chá Tamo mó chá Ela me chupa, please baby, no hands Tem tudo civic, tem honeybees Fica de canto, olhando a boy band Passo pro toque, essa caixa de seis Eu fico pronto, se toca, não vem Computador, seu culpa nesse dênus Cê não entende, pesquisa no dênus Eu fui um ex-pupin Pum, 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 pum Waste nega, chuta, uah, uah, uah Upa, la, bateu, quero uah, uah Nego tá felido, deu uma dó Tô na party Se não bate a bala, eu tomo mole Sinto que o meu corpo tá bem mole Espero que esse doce não demore Enquanto o mano grava, o balão sobe Enquanto o mano dorme, eu tô no corre Cuidado no meu copo, não tem gole Eu canto nesse baile, mano, chove Imagina o que que tem num copão Se ela gostar de bala, quem não tem de montão Me vê os mano, pega a visão Que nóis tá em SP, mas parece milão Que nóis tá em SP, mas parece milão Que nóis tá em SP, mas parece milão Waste nega, chuta, uah, uah Upa, la, bateu, quero uah, buh Nego tá felido, deu uma dó Sabe, rapeligo, toca, não, não vä, pra *** Sarado-me nigo, toca o dondo Sarado-me nigo, toca o dondo Nigo pro pulo, é só meu f**ing bang Ligo pro pulo, é só meu f**ing bang Vem do pulo, é só meu f**ing bang Ligo pro pulo, é só meu f**ing bang Obrigado.